E aí clã, Xeldão aqui, hoje a gente está vindo com The Binding of Isaac Como nossos gameplays estão todas em pausa, porque os jogos simplesmente não são lançados Então a gente resolveu jogar algo tradicional aqui no canal, algo que eu gosto muito O Binding of Isaac é um roguelike, eu estou tentando fazer aqui 100% dele Ser um desses 1 ou 2% do mundo que concluiu tudo E hoje a gente vai com o Lazaro, tentar fazer pelo menos o Boss Rush, pelo menos E se a gente chegar no Rush, a gente também faz ele Depois a gente pode tentar fazer o Delirium, vamos lá, vamos jogar no Hard A cápsula que ele começa, Range Down, horrível Pegamos um item maravilhoso, eu adoro esse item Agora tudo o que a gente precisa fazer, achar, é uma unidade que atira automaticamente E aí com isso, você pode simplesmente derrotar todos os chefes, parado Não preciso nem ficar aqui Vamos matando aqui, eu não gosto muito de começar nesse andar, eu acho muito difícil Esse andar em chamas, vamos usar isso aqui para o nosso vantagem, vamos Vamos devagarinho, matando as mosquinhas A gente já está com bastante chave, não precisa de nada disso O Lazaro, ele tem um bom dano inicial, 3.5, com uma boa velocidade, é um cara bem equilibrado Eu não gosto muito de enfrentar essa múmia logo de cara, por causa dos tiros Pronto O Lazaro, ele retorna a vida depois de derrotado, mas a minha intenção hoje é não chegar nesse ponto Muito bem, primeiro andar, oh, putz, deixamos um trinket valioso ali, mas tudo bem Pelo menos o nosso HP já subiu Bastante interessado em Em pegar algo que envenene os inimigos Olha o nosso range, que patético E coraçãozinho cinza Olha lá, está vendo? Outra rocha aqui Essas rochas, elas podem ter corações A maior parte das vezes é coração Nossa, que item maravilhoso A gente só toma metade do dano com ele Isso é extremamente útil para os chefes que a gente vai enfrentar, que eles dão de dano um coração incompleto Nessas salas iniciais não tem muita utilidade, mas mais pra frente é maravilhoso Eu estou usando vários mods Que auxiliam na game Auxilia, você não tem nenhuma vantagem com eles, nenhuma vantagem especial Mas é informação, né? Tem informação a mais, você tem igual a barra, você sabe quanto falta para derrotar o chefe É mais agradável Também o mod de descrição de itens e alguns de animação Eu acabei passando batido pela animação do item nível 4, que ele faz uma dancinha Eu acho sensacional Acabei de me dar conta de que não estamos com a música Que maravilha Não estamos indo muito, apesar dos itens excelentes, não estamos indo muito bem não, viu? Aquele colarzinho que pegamos anteriormente, ele aumenta o alcance Ainda bem, porque o nosso alcance estava extremamente limitado Eu jogo sem som já, eu nem aguento mais ouvir essas músicas, de tanto que eu já joguei estranho Praticamente não tolero mais as músicas Só sala com inimigo pesado e complicado Não é à toa que está no hard, né? Se tivesse mais fácil Não justificaria a dificuldade Muito bem, por favor, alguma coisa de dano Isso já ajuda Pelo menos ajuda um pouco a gente se proteger Com cinco moedas não vale a pena abrir o shopping A gente está tão fraquinho de dano Até uma mera aranha está dando um desacerto Se você, se a aranha encostar, o seu desacerto é sempre igual, né? Nossa, que ruim Que ruim, que ruim Vamos, né? Vamos indo Vamos indo Vocês devem ter notado também Que a gente até então não encontrou Bombas, né? Não tem bomba Encontramos uma única bomba A gente pode usar essa vantagem A gente pode usar essa vantagem Mais metade aí Mais oito A gente já consegue Ver vantagem em abrir O mercado E aí a gente tem essa sala incrível Técnica A gente está com zero por cento de chance De abrir Por favor, algo útil Nossa, que... Nossa, cara Que coisa horrível Olha o que a gente arrumou para a nossa vida Arrumou para a nossa vida Toda vez que a gente tomar um dano Vai soltar um monte de bomba Quem sabe a bomba Dá um dano, né? Já que a gente não tem dano Mas foi um item horrível de se obter, tá? Bem horrível mesmo A não ser que a gente combinasse ele com... Hum... A gente já fique vulnerável Talvez assim que a gente tome um dano Pode funcionar, viu? Pode funcionar Mas tem uma versão desse chefe aqui Numa dessas áreas mais obscuras Que deus livre Ele invoca acho que 5 unidades de uma vez Fora que ele solta laser Ele ataca com assombração lateral Pesadelo Ae Pelo menos mais HP, né? Rapaz, a gente está sem dano nenhum O objetivo do vídeo já fracassou Completamente Ai, ai O que pode ser feito a respeito? Bom, a gente pode fazer o... Tá, vamos ver, vamos ver Ainda... Ainda há umas pequenas chances Agora é só assistir os inimigos se... Se jogarem Tá, não tem a sala que eu queria Guilhotina Tá muito caro pegar essa guilhotina Por que que eu não usei isso antes? Eu fiquei chateado De encontrar esse item Ele é maravilhoso É, meus amigos Não vai ter jeito, não Ah, rapaz Vai demorar demais Para zerar Vai demais, demais, demais Então mudança de planos Vamos fazer agora o... Nossa, nem a máquina... Uh, isso é bom Isso é muito bom Com essa nossa build, ó Isso tudo que a gente tem que fazer É parado Para ficar parado Para zerar o jogo Pronto, derrotada A mãe Muita dificuldade, né Aqui tanto faz a foto que pegar Qualquer uma delas A gente volta Nesta área E... É isso Só falta a gente descobrir Quantos corações sobraram Eu acho que a coisa não é muito boa É... Definitivamente a coisa não é muito boa A gente vai manter A nossa estratégia A nossa estratégia De não fazer nada Só Só entrar na... Só entrar nas áreas Deixar o... As nossas habilidades passivas Trabalharem Por favor, dano Vamos fazer uma aposta É uma aposta boa Foi bom Foi bom Ah, que bom Que bom, que bom Vamos deixar isso aqui Para depois Que maravilha Olha só O que que faz a situação Ele chora, né Só resta chorar Ainda bem que tem Essa sala cheia De corações Aqui, né O que que temos aqui De bom Nada Vamos ver se esse menino aqui Drova algo útil Para a gente Olha o coração Tá bom Viu Pro dano O coração Tá bom Tá bom Normalmente Ele deveria Dropar o item Para a gente Tá bom Pegar esse aqui Justice Ainda bem que a gente Não explodiu ele Vamos ter essa oportunidade De ouro E voltar lá E usar mais Quem sabe Quem sabe um item de dano Quem sabe um item de venenamento Tá bom Mais um coração Não é ruim não Não é ruim não Sempre que derruba um trinket Numa sala de chefe Você está voltando Para visitar o The Beast Acontece isso aí Você consegue a Cracket Key E com ela É possível Liberar uma versão alternativa Do personagem Que você estiver jogando Pronto Chegamos na casa Agora que o bagulho Fica louco Mais um coração Cinza Uma bomba Aqui onde a gente Enfrenta o chefe A noite E usando a Cracket Key Abre essa porta Agora não tem nada Aqui Porque a gente Já pegou Olha que maravilha Algo útil Mais dano Nossa excelente Excelente A gente obteve Pegamos três itens Referentes à mãe Então a gente tem Essa facona aí Nas costas Que dá um baita dano Ué A gente tem bastante Dano de contato Perfeito Aí deixa o Lázaro Ter o xilique dele Tudo que a gente vai fazer Agora é isso aqui Nada Tem que olhar Eu tenho que olhar Realmente a gente Deu bastante sorte Nos itens Viu Demos bastante sorte Nos itens Passivos Temos Três itens De ataque Passivo De contato A gente A gente Encostou A faca Nele Fica quietinho É bom pra tancar Olha esse dano Dele Viu Esse dash Que ele dá Jogando as penas É bem terrível Se fosse uma gameplay Normal Com esses ataques Provavelmente a gente Já teria perdido Os três corações Agora Você sabe O que eu vou fazer Eu vou deixar Enrolando A gente Já derrotou Um Tá Agora Vou pegar Uma água Olha que maravilha Ele encostou Na gente É por causa Da faca Um baita dano Ah não A gente vai ter Que tomar Um de dano Viu Por causa Desse ataque Se eu não me engano Ele gruda Ele gruda Não tem como Se desfazer Não tem como Se desfazer Mas definitivamente É uma gameplay Mas definitivamente é uma gameplay A gente faz assim Para a faca ficar voltada Para cá A hora que ele encosta Toma Aí Desperto Pronto Agora é mais tranquilo Deixar já a faca apontada Como é que ele atravessar Como é que ele foi para o outro lado Agora para derrotar a besta É só a gente ficar quietinho Aqui Pronto Acho que aqui nessa altura Deve ficar bom Olha o dano que essa faca dá É incrível mesmo Olha o dano que essa faca Infelizmente eu vou ficar só com A pontinha do espeto Furando o olho dele Que legal Esse ataque a gente pouco vê Se eu não me engano Ele vem pela direita Então talvez Seja interessante A gente vai ficar aqui O que a gente pode fazer também Para dar um dano mais negro A gente tem 5 corações Você precisa de ficar aqui Volta Feito Derrotado Derrotado O The Beast O The Beast é brabo O Beast Sem fazer nada Aí tem o finalzinho Que a gente vai ver A gente vai ver sua mãe dormindo, e seu pai tomando dinheiro de sua bolsa. Ele ouviu as lutas de noite que eles tinham que o mantém na noite, mas a infância que ele sentia conturbada. Ele sentiu a dor no seu estômago durante aquelas novas dormidas, e viu seu som no closet esperando por ele. Quando ele se abriu, ele sentiu que os seus fios derrubassem do seu corpo, sua desculpa, sua preocupação, derrubando do seu ser. Quando ele se abriu, ele se abriu mais rápido. Ele viu seu verdadeiro companheiro vivo e bem. Ele viu sua mãe e seu pai de novo, agindo os outros. Ele sentiu sua mãe se beijando na cabeça, depois de dizer suas orações, e a conforto de saber que alguém estava assistindo sobre ele. Ele viu sua própria vida, e as faces dos seus pais, filled com alegria e alegria. E aí, ele viu nada. E aí? 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 Lázaro? E aí? no difícil a fera. Gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, adorando ali os nossos vídeos, a gente joga um jogozinho de Metroidvania Recomendações Ice, que é um indie, muito famoso, muito famoso, bem esquisito, bem legal de jogar. Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar ainda respondendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!